Hoje vamos contar mais uma história do Grande Tratado da Perfeição da Sabedoria, o Ta-Zi Tu-Luan em chinês, do venerável Nagar Yuna. Na vez passada, contamos as histórias sobre a prática da perfeição da generosidade, gerando a perfeição da disciplina. E hoje vamos falar sobre a prática do Bodhisattva da perfeição da generosidade, gerando as perfeições da paciência e da diligência. Como é que a prática da generosidade do Bodhisattva pode conduzir a Kshanti Paramita, ou a perfeição da paciência? Quando o Bodhisattva está doando, o receptor pode xingá-lo, pode pedir coisas muito valiosas, pode pedir no momento inapropriado, ou ele pede exageradamente o que não deve pedir. Neste momento, o Bodhisattva reflete assim, agora eu estou doando, desejando atingir a budidade, mesmo que ninguém esteja me ordenando a doar. Se eu faço a doação voluntariamente, por que devo ficar com raiva? Ao refletir assim, pratica a paciência. Isso que é chamado de generosidade, gerando a perfeição da paciência. Além disso, quando o Bodhisattva está doando, se o receptor da doação fica com raiva, o Bodhisattva reflete assim, agora eu estou doando recursos internos e externos. Eu posso me desapegar do que é difícil de desapegar, sem falar que posso ter paciência pelos sons vazios. Se eu não puder ter paciência, então essa doação se torna impura. Assim como um elefante branco que entra na lagoa para se banhar. Ao sair da água, a terra e a poeira mais uma vez sujam o seu corpo. A generosidade praticada sem paciência também é assim. Depois de ter refletindo assim, ele pratica a paciência. Dessa maneira, todos os tipos de generosidade criam causas e condições, fazendo surgir a perfeição da paciência. Como é que a prática do paramita da generosidade conduz à paramita da diligência? Quando o Bodhisattva pratica a generosidade, ele constantemente cultiva a diligência. Por que é isso? Quando o Bodhisattva gera, pela primeira vez, a aspiração para atingir a bodhidade, seu mérito ainda não é vasto. Nesse momento, ele deseja cultivar os dois tipos de doação para satisfazer as expectativas de todos os seres. Por causa da falta de coisas para doar, ele busca com sinceridade por objetos de valor e pelo Dharma, a fim de ser capaz de provê-los suficientemente. Isso é ilustrado pelo caso do Buda Shakyamuni em uma de suas vidas anteriores, quando ele era o maior médico de todos os médicos naquele tempo, que trabalhava para curar todos os tipos de doenças sem buscar por fama, reconhecimento ou lucros. Ele fazia isso por compaixão por todos os seres. Os doentes eram extremamente numerosos e, portanto, suas forças eram insuficientes para salvar a todos. Ele estava preocupado e atento a todos. E, ainda assim, as coisas não correspondiam em seus resultados às suas aspirações. Ele ficou tão angustiado e afligido que morreu. Talvez, anteriormente, nós não tínhamos como contextualizar que um médico poderia morrer de angústia por falta de forças para salvar a todos. Mas, agora, durante a pandemia do coronavírus, estamos evidenciando que os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde em geral, estão se esgotando de tantos e tantos casos e estão postando nos meios sociais, suplicando a todos nós para não tomarmos esse vírus como um assunto leve. Eles aconselham as pessoas a ficarem em casa, utilizar máscaras ao sair ou se têm sintomas e lavar as mãos com frequência, evitar locais com muitas pessoas e todas essas orientações. Esses profissionais da saúde são os exemplos vivos do Bodhisattva, dos nossos tempos, assim como nas vidas passadas do Buda. Eles saem de casa para salvar vidas, não sabendo se irão retornar. E muitos não retornam devido à infecção pelo coronavírus ou, se retornam, já estão sob um nível de estresse tão alto que caem em depressão. Então, em consideração a eles e a nós mesmos, vamos nos proteger, seguir as orientações de quarentena e hábitos de higiene, evitar festas, viagens, recreativas, aglomerações, todas essas orientações. Esse momento ainda não é um momento de celebração. Esse momento é um momento de cuidado com todos os seres e com o mundo. É um momento de transformação da nossa consciência, da nossa fala e das nossas ações. Então, esse médico da história, ele ficou tão angustiado e afligido que morreu. Ele então renasceu no céu chamado Traias Trincha. Quando renasceu, ele pensou consigo mesmo. Agora, eu renasci no céu. Tudo que estou fazendo aqui é consumir minhas boas recompensas ou meus méritos, sem nenhum tipo de progresso espiritual surgindo por meio disso. Ele encontrou uma maneira de pôr fim àquela existência daquele corpo e abandonou a longevidade celestial. Tendo renunciado àquela longa vida no céu, ele renasceu como um príncipe dragão no palácio de Sagara, o rei dragão. Seu corpo cresceu até a maturidade. Seus pais o amavam extremamente. Mas ele tampouco gostava daquela vida como um dragão, porque também faltava o progresso espiritual que ele buscava. E por isso ele desejava morrer. Então ele foi ao rei dos pássaros e das asas douradas, ou garuda, e o pássaro imediatamente agarrou o jovem dragão e o devorou no topo de uma árvore. Seu pai e sua mãe lamentaram e choraram de angústia e tristeza. Tendo morrido, o jovem dragão renasceu em Jambulipa, ou seja, no reino humano, como um príncipe na casa do rei de um grande país. Seu nome era Aquele Capaz de Doar. Desde o momento em que nasceu, ele podia falar. Então perguntou a todos os subordinados. Agora, nesse país, que tipo de objetos possui? Tragam tudo para que eu possa doá-los. Todos ficaram pasmos e com medo. Todos eles se afastaram e fugiram. Sua mãe, no entanto, sentia pena e amor por ele e, portanto, cuidava dele sozinha. Ele disse à mãe, Eu não sou um fantasma malvado. Por que todos fugiram? Em minhas vidas anteriores, eu sempre gostava de doar e, portanto, fui um bem-feitor para todos os seres. Quando sua mãe ouviu suas palavras, ela as relatou a todas as outras pessoas. e, então, elas retornaram. Daí em diante, a mãe se dedicou em criá-lo. Quando ele ficou mais velho, doou tudo o que possuía. Ele, então, foi até seu pai, o rei, e pediu coisas para doar. Seu pai deu a ele sua parte e, novamente, ele doou tudo. Ele observou que as pessoas de Jamburuipa eram pobres e viviam vidas com intensas privações. Ele pensou em fornecer doações a todos, mas os recursos eram insuficientes. Ele, então, começou a chorar e perguntou a todos, Como poderei fazer com que todos sejam completamente supridos de recursos? Os sábios anciãos disseram, ouvimos falar da existência de uma pérola preciosa que realiza desejos. Se você pudesse obter essa pérola, então, não importa o que seu coração desejasse, não haveria nada que não fosse obtido com certeza. Quando o Bodhisatta ouviu essas palavras, ele falou com sua mãe e seu pai, Eu desejo ir para o oceano e procurar a pérola preciosa que realiza os desejos. Ela é usada na cabeça do rei dragão. Seu pai e sua mãe responderam, Mas, nós temos apenas você, nosso único filho. Se você for para o oceano, muitas dificuldades, muitos obstáculos serão difíceis de superar. Se algum dia o perdêssemos, que motivo teríamos para continuar vivendo? Você não precisa ir. ainda temos outras coisas em nosso tesouro com as quais poderemos suprir você. O filho então disse, Há um limite para o conteúdo do tesouro, mas as minhas intenções são imensuráveis. Eu desejo conceder riqueza suficiente para satisfazer a todos, para que nunca se encontrem na pobreza novamente. rogo para que vocês deem sua permissão para que eu possa cumprir minha aspiração original e fazer com que todos em Jambu do Ipa estejam completamente supridos. Seus pais sabiam que sua intenção era imensa. Eles não ousaram impedir-o, cederam e permitiram que ele fosse. Naquele momento, havia 500 comerciantes que, devido às qualidades especiais do príncipe serem tão extraordinárias, eles ficaram alegres em segui-lo aonde quer que ele fosse. Eles sabiam o dia em que ele deveria partir e então se reuniram no porto. O Bodhisattva tinha ouvido antes que Sagara, o rei dragão, tinha uma pérola preciosa que realizava desejos. Ele perguntou a todos, quem sabe a rota do mar até o palácio do dragão? No meio deles havia um homem cego chamado Daza, que tinha estado no mar sete vezes e conhecia todas as rotas marítimas. O Bodhisattva o instruiu a viajar com ele. Daza respondeu, à medida que envelheci, meus dois olhos perderam a visão. Embora já tenha ido ao mar muitas vezes, não posso ir desta vez. O Bodhisattva disse a ele, ao partir desta vez, não o faço por mim mesmo. Eu busco a pérola preciosa que realiza os desejos para o benefício universal de todos os seres. desejo suprir completamente todos os seres para que nunca mais se encontrem carentes de qualquer coisa. Depois, ensinarei-os sobre as causas e condições do Dharma do caminho. Você é um homem sábio. Como pode se afastar? Se eu conseguir realizar meu voto, será exatamente por causa do seu esforço. quando Das ouviu esse pedido, ele alegremente compartilhou a aspiração do Bodhisattva e disse, Agora irei com você para o oceano. No entanto, certamente não sobreviverei. Você deve colocar o meu corpo para descansar na ilha das areias douradas no meio do mar. Quando as provisões para a viagem estavam todas carregadas, ele soltara a última das sete cordas. O navio partiu rapidamente e chegou à ilha das inúmeras joias. A hoste de mercadores tentou superar uns aos outros na coleta das sete joias preciosas. Quando todos ficaram satisfeitos, eles perguntaram ao Bodhisattva, Por que você não pega os tesouros? Bodhisattva respondeu, é a preciosa pérola que realiza os desejos que eu procuro. Não tenho nenhuma utilidade para essas coisas que podem se esgotar. Todos vocês devem saber a quantidade, quando for a quantidade suficiente e devem perceber os limites para evitar a sobrecarga do navio e a falha em prevenir sua autodestruição. Neste momento, o grupo de mercadores disse para o Bodhisattva, ó virtuoso, por favor, nos dê sua bênção para garantir nossa segurança de volta. Eles então partiram. Nesse ponto, Daza falou ao Bodhisattva, vamos tomar outro barco e seguir por outra rota. A partir desse ponto, ele continuou de acordo com as instruções anteriores de Daza. Depois de passar por inúmeras dificuldades na rota marítima, Bodhisattva viu que, mais adiante, havia uma cidade repleta de joias, protegida por sete conjuntos de muralhas. Havia sete fossos sucessivos, e cada um dos poços estava cheio de serpentes venenosas. E também havia três enormes dragões guardando a entrada. Os dragões viram que o Bodhisattva possuía uma aparência elegante e fina, que era um portador de feições refinadas e solene comportamento, e que ele foi capaz de passar por inúmeras dificuldades para chegar àquele lugar. Eles pensaram consigo mesmos, este não deve ser um homem ordinário, deve ser um Bodhisattva de muitos méritos. Eles então imediatamente permitiram que ele avançasse diretamente para entrar no palácio. Não passou muito tempo que o rei dragão e sua esposa perderam seu filho, e então eles continuaram como antes a lamentar e chorar. Ao ver o Bodhisattva chegar, a esposa do rei dragão, que possuía poder supernatural, percebeu que aquele era seu filho, e deu a ordem, permitindo que ele se sentasse, então perguntou, você é meu filho, depois que você me deixou e morreu, onde renasceu? O Bodhisattva também era capaz de saber sobre suas vidas anteriores. Ele sabia que eles haviam sido seus pais, então respondeu a sua mãe, eu renasci no continente de Jambu do Ipa, como príncipe do rei de um grande país. Eu tive pena das pessoas pobres e afetadas pelas intensas privações da fome e do frio, que portanto são incapazes de desfrutar de sua própria liberdade. É por isso que vim aqui em busca da pérola preciosa que realiza os desejos. Sua mãe respondeu, seu pai usa esta pérola preciosa como um adorno em sua cabeça. É uma coisa difícil de obter. Certamente ele irá levá-lo para o tesouro de joias, onde deixará você retirar o que você quiser. Então você deve responder dizendo, eu não necessito das várias outras joias, desejo apenas a pérola preciosa no topo da cabeça do grande rei. Se você sente compaixão por mim, por favor me conceda a pérola. Desta forma você a obterá. Ela então foi ver o seu pai. O pai sentiu muita nostalgia e alegria e experimentou um júbilo sem limites. Ele pensou com compaixão pela vinda de seu filho de longe, tendo que passar por dificuldades extremas e agora chegando a este lugar, ele lhe mostrou suas joias maravilhosas e disse, venha, eu lhe darei o que você quiser, pegue o que for necessário. O Bodhisattva disse, eu vim de longe desejando ver o grande rei. Estou buscando obter a pérola preciosa que realiza os desejos que está no topo da cabeça do rei. Se você sente compaixão por mim, que você a conceda a mim. Se eu não recebê-la, então não preciso de qualquer outra coisa. O rei dragão respondeu, eu tenho apenas esta única pérola que eu sempre visto como minha coroa. O povo de Jamudwipa possui méritos escassos e são de caráter tão baixo que não deveriam nem ser permitidos de ver essa pérola. Bodhisattva respondeu, é por causa disso mesmo que vim de longe, passando por dificuldades extremas e arriscando a morte. É por causa do povo de Jamudwipa que tem apenas méritos escassos, que está na miséria e possuído de caráter viu. Desejo usar a pérola preciosa para fornecer a eles tudo o que desejam. Depois ensinarei sobre as causas e condições da budidade para transformá-los. O rei dragão deu a ele a pérola e impôs uma condição dizendo, eu agora lhe darei esta pérola, mas quando você estiver prestes a partir do mundo, você deve primeiro devolvê-la para mim. O Bodhisattva respondeu, com todo respeito, será como rei instruído. Quando o Bodhisattva obteve a pérola, voltou a Jambodri. Quando o rei e a rainha, os pais humanos do Bodhisattva, viram seu retorno auspicioso, ficaram muito contentes e dançaram de alegria. Eles o abraçaram e perguntaram, e então, o que você obteve? Ele respondeu, eu consegui, obtive a pérola preciosa que realiza os desejos. Eles perguntaram, e onde está a pérola agora? Ele disse, está na ponta do meu manto. Então, os pais surpresos disseram, nossa, como pode ser tão pequena? E ele explicou, seu poder reside em suas qualidades supernaturais, não é uma função do seu tamanho. Então, ele disse aos seus pais, deve-se ordenar que, tanto dentro quanto fora da cidade, os jardins sejam varridos e incensos queimados. Estandartes devem ser pendurados e doceis montados. Todos devem fazer uma dieta pura e manter os preceitos. Na manhã seguinte, ao amanhecer, ele ergueu um altar, um alto pilar de madeira com um pedestal de exibição e prendeu a pérola bem no topo. O Bodhisatta, então, fez um juramento. Se for o caso de eu ser capaz de completar o caminho de Buda e guiar todos à liberação, então, esta pérola deve, de acordo com meu voto, fazer surgir todos os tipos de coisas preciosas para que qualquer coisa de que alguém precise se manifeste em plenitude absoluta. Naquele momento, nuvens escuras cobriam todo o céu e faziam chover todo tipo de coisas preciosas, incluindo roupas, bebidas, alimentos, roupas de cama e medicamentos. Tudo o que as pessoas precisavam estava amplamente disponível. Isso aconteceu constantemente, nunca cessando até o fim da vida do Bodhisattva. Exemplos como esse ilustram o que se entende pela prática da generosidade do Bodhisattva, servindo como meio de gerar o paramitá da diligência. Conclusão Por que o Bodhisattva pratica o paramitá da generosidade conduzindo o paramitá da diligência? Pois o Bodhisattva sabe que no mundo há tantas desigualdades. Uma pequena minoria tem tantas riquezas, enquanto a grande maioria não tem o suficiente ou quase nada para sobreviver. O Bodhisattva sabe, e nós devemos aprender com ele, que quando alguém é pobre ou carente de recursos, a prática espiritual da purificação geralmente é a última coisa a se considerar. Então, ao praticar a doação aos seres para aliviar a insuficiência de recursos e diminuir o sofrimento, estamos abrindo portas, novos caminhos e possibilidades para que os seres possam buscar e praticar o caminho espiritual. E é por isso que o Bodhisattva pratica a generosidade diligentemente, sem se cansar. E nós também devemos aprender a praticar da mesma maneira. Para isso, devemos praticar com perseverança constante. Durante essa pandemia, estamos notando todas essas desigualdades. Antes da quarentena, essas diferenças estavam relativamente escondidas, mas depois ficaram bem evidentes. É uma realidade que não podemos negar. Ao nos darmos conta e reconhecermos que há pessoas que estão tendo a possibilidade de trabalhar desde casa graças à tecnologia ou que estão podendo ficar em casa mesmo sem trabalhar, pois possuem recursos suficientes. Mas que também há pessoas que não podem cumprir a quarentena, pois a alternativa seria ficar em casa sem recursos para sobreviver e para sustentar a família. Sabendo disso, não podemos fingir que não há desigualdades e diferenças. Elas existem e estão aí estampadas bem na nossa cara. O Bodhisattva na vida anterior do Buda, mesmo sabendo o quão difícil, ainda assim tentou satisfazer as necessidades dos seres e fez todo o possível para continuar o empreendimento, vida após vida. A generosidade de recursos é para poder doar o Dharma, pois definitivamente apenas o Dharma pode liberar do sofrimento. E há uma frase do grande mestre Quan Qin, ele disse uma vez assim, se você praticar algo até a morte e ainda assim for desvalorizado, isso é chamado a prática da totalidade das seis perfeições. Se praticar até a morte, fazendo serviço, até as últimas forças, isso significa generosidade. Mesmo se você lutar até o último suspiro sem hesitar, isso precisa praticar com muita diligência. e se o resultado está sendo desvalorizado pelos outros, isso precisa da prática da paciência. Quando os outros abrem a boca para desvalorizar, mas nosso coração não se deixa afetar ou sentir tristeza, isso é praticar concentração. Se o nosso coração não é afetado e não abrimos a boca para revidar, isso é disciplina. se você consegue relevar e não sentir vontade de reagir, isso significa sabedoria. Estas são as seis perfeições. De acordo com o grande mestre Quantin, vamos aprender com o Bodhisattva a praticar o paramita da generosidade e induzir o paramita da paciência e da diligência. Nam mar porto A CIDADE NO BRASIL